E aí, beleza? Eu sou o Fred e hoje vou estar falando pra vocês sobre a série Wayne. Eu terminei de ver o Wayne alguns dias e ela me surpreendeu muito positivamente. Eu comecei a ver ela e não consegui parar, porque a dinâmica dela é muito boa e os personagens são muito cativantes. Eu acho que o principal diferencial da série é a imprevisibilidade, que eu acho que está cada vez mais difícil ver na série hoje em dia, não é mesmo? Quando eu terminei de ver o primeiro episódio, eu fui perceber, eu estava, nossa, boquiaberto. Eu pensei, não é possível que o cara está fazendo isso, mano. E isso acontece durante toda a primeira temporada. Você se pega pensando, mano, o Wayne é muito louco. Nossa, o Wayne é meu herói. Se você já imaginou como seria se a gente desligasse aquele botãozinho nosso subconsciente, que está sempre nos impedindo de fazer aquela coisa maluca. Então, essa série é pra você. Bom, essa é a dica de hoje. Então é isso, assista o Wayne. E aí, você já assistiu o Wayne? Vai assistir? Deixe aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá um joinha e se inscreve no canal. Obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.